Sabe quando a gente terminar um relacionamento Se sentir um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fez isso Mas ainda tô fazendo Eu já correi batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não achar o bem Tô livre Só acho amor incompatível Foi balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca vi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca vi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar A gente sabe que nunca vi falta de amor A gente sabe que nunca vi falta de amor Foi só falta de maturidade Eu tento, mas não achar o bem Foi balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca vi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Foi balde